O cliente aprendeu a reclamar. E ao contrário do que muitas empresas pensam, isso é um avanço sim. É uma demonstração de que o mercado brasileiro está mais maduro e que os cidadãos estão mais conscientes de seus direitos e deveres. Claro que tem um outro lado. O cliente que reclama, às vezes, irrita e principalmente se ele não tiver razão. Mas como é que é ele, né, que na verdade paga a conta nas empresas? As empresas tendem a ser tolerantes, embora nem sempre tomem as melhores atitudes em relação às reclamações que recebem. Tem empresa que resolve o problema ali na hora, mas abafa as consequências dele, que poderia levar a uma melhoria de processos. Tem empresa que nem dá bola para a reclamação do cliente ou trata muitas vezes com a mesma rispidez com a qual foi tratada. Mas a reclamação é um momento importantíssimo para o negócio, pois mostra que há uma distância entre o que foi planejado pela empresa e o que o consumidor gostaria de consumir. Na lista de reclamações dos consumidores estão motivos banais, como o motorista da entrega ter se atrasado meia hora, há motivos importantes, como defeitos sérios no funcionamento de um equipamento, por exemplo. Uma coisa é certa. Quando o consumidor se expõe, quando ele dá a sua opinião, ainda que de uma forma agressiva, a empresa tem aí uma oportunidade preciosa de conhecer esse consumidor um pouquinho mais. Meus convidados neste painel são Luciana Andrade, diretora de relacionamento da Mastermac, e Ricardo Tamietti, gerente de desenvolvimento de engenharia da COBRAP, e também diretor executivo da área de educação. Nós voltamos então com uma meta que eu deixei vocês no próximo bloco pensando. Vocês definem as estratégias nesse atendimento ao consumidor, sabem o que é importante, mas repassar isso para a equipe é um baita desafio para qualquer gestor. Luciana, como é que você faz para tentar sensibilizar as pessoas? Porque independente da sua área, independente da graduação e até do nível hierárquico de um profissional, a tendência quando a gente ouve uma reclamação é se fechar e se defender, como se você tivesse errado. Isso acontece e como é que você faz para quebrar essa barreira? Olha, a gente tem que conversar muito com a equipe. Uma coisa que a gente passa muito para eles é nós gostamos sim de receber reclamações, porque nós somos o departamento de relacionamento, ele é um termômetro de como a empresa está indo. Então, é uma consultoria grátis que a gente tem quando o cliente fala. Isso, eu acho isso ótimo, essa visão, consultoria grátis. Então, ele está dando todos os indícios, a gente não precisa contratar uma consultoria de processo para verificar o que está errado na empresa, o cliente nos fala. E tem um detalhe, né? Porque quase ninguém reclama, se a gente for pensar bem. Aquele que se dá o trabalho de reclamar merece ser ouvido, né? Claro, sem dúvida. Portanto, a gente prega muito isso, que é importante que a gente escute e entenda o que está acontecendo, para aí sim a gente poder atuar nos processos e se corrigir. Então, para repassar isso, acho que é importante envolver a equipe nesse sentido. Mostrar que é fácil, né? É gostar de gente. Gostar de gente. É uma coisa que às vezes é meio difícil, né? Ricardo, engenheiro, eu tenho a impressão de que é um pouco mais pragmático. Preto no branco, certo ou errado, né? Somos cartesianos por natureza. Pois é, isso ajuda ou atrapalha na hora de ouvir uma reclamação? Não, de certa forma, eu acho que ajuda, apesar que realmente nós somos um público muito fechado, né? Mas a gente tende a ouvir, mas tende também a querer colocar, esboçar logo uma reação de está certo ou está errado, não, tecnicamente essa é a melhor solução, não é. Mas enfim, a gente sempre tende a ouvir, né? Para depois estar colocando alguma solução melhor, ou mais aprimorada para o cliente. Mas é um... Agora, tem jeito de treinar as pessoas nisso? Como é que você exercita com a sua equipe a que elas possam levar um tapa na cara e dar conta de manter o equilíbrio emocional? Porque às vezes o cliente chega bravo mesmo. Tem pessoas que chegam em empresas, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas há consumidores que perdem a compostura, né? O básico da educação, eles já perderam quando entram lá para fazer uma reclamação. No nosso tipo de negócio na área de engenharia, na verdade, tem um fator complicador, porque vários níveis da empresa estão em contato com o cliente. Então, dependendo da fase do projeto, você tem profissionais da área de desenho, da área de projeto, não só engenheiros. Então, conversando com vários níveis. Então, a gente tende a colocar exatamente para os profissionais a estar sempre ouvindo, né? Você tem que treinar muito, né? Nunca treinar muito e treinar, às vezes, levando, como eu disse, o tapa na cara, né? É. Eu falo que esse é um aspecto emocional da gestão com o cliente que é inevitável, porque você não vai conseguir educar, você educa a sua equipe, mas você não vai conseguir educar todos os clientes da sua empresa. Então, tem gente que tem melhores modos, tem gente que tem modos ruins. Agora, do ponto de vista prático, né? Vamos começar, então, com o engenheiro, já que é pragmático. Uma reclamação aconteceu em algum processo. Além de ter a solução imediata para resolver ali a demanda do cliente, a angústia que ele tem, vocês levam isso para dentro da empresa para reanalisar o processo que tenha gerado, porventura, aquela reclamação? É, sim. Na maior parte das vezes, essa solução é realmente analisada, é primeiro até para ver, é ouvir o cliente e tomar a decisão se a gente vai estar resolvendo aquilo imediatamente ou se aquela falha naquele processo foi alguma coisa que a gente chama fora de escopo. Às vezes, isso não foi solicitado pelo cliente, aquilo não fazia parte do produto, mas ele está reclamando, né? No andar do processo, querendo aquilo. Então, a gente sempre vai resolver aquela solução, mas tentando buscar o melhor equacionamento entre a equipe de engenharia e o cliente, até para ver se aquilo realmente fazia parte do escopo que foi comprado. Às vezes, foi um acidente mesmo que não corre o risco de voltar a acontecer. É, mas a gente sempre tende a realimentar isso nos nossos processos, né? Tentar tratar o que a gente chama essas não conformidades de engenharia para tentar evitar, porque às vezes os problemas realmente na engenharia, se você não tratar, eles costumam se repetir, né? Entendi. Ou seja, é um aprendizado para a empresa, a reclamação. Cada projeto, a gente deve ter um projeto único, né? Os problemas não são. Entendi. E como é que vocês fazem? Por exemplo, no seu caso, a área de serviços, né? E a mesma coisa acontece com a equipe, que acontece com a equipe do Ricardo. Quer dizer, em várias etapas do processo, você tem pessoas diferentes em contato com o cliente, o que significa que você não pode treinar só a categoria de liderança, e se não se preocupar da telefonista, né? Até o presidente da empresa tem que cuidar de como vai reagir a essas demandas um pouco negativas, um pouco emocionais do cliente. Como é que você faz, então, Luciana, identificando o problema? Olha, um dos valores da Mastermark é não erramos nem acertamos sozinhos. Então, sempre que a gente tem um problema, que a gente identifica alguma coisa com o cliente, a gente envolve as áreas e a gente discute onde que a gente errou. Um colegiado. Exatamente. É como se fosse um comitê, e a gente vai ver onde nós erramos e como que a gente pode reescrever esse processo, identificando onde que ocorreram as falhas e corrigindo para que não ocorra novamente. Então, a gente pratica muito isso, acho que é a reunião do Onde Erramos, que permite que a gente revise todos os processos. Claro, por mais que vocês tenham, nas empresas de vocês, esse cuidado, aparece o problema que ninguém pensou, mesmo os engenheiros que gostam de calcular todas as etapas, acontece o problema que surpreende. Você fala, gente, como é que isso foi acontecer? No nosso caso, o que mais acontece são problemas diferentes. Como dizem, cada projeto é único, então ele é feito por pessoas diferentes e momentos diferentes, problemas gerados são diferentes. Imprevisíveis, em geral. É imprevisível, é imprevisível, e realmente a gente está sempre atento para tentar resolver, porque raramente a gente consegue usar muito uma experiência de um erro passado. E no seu caso, Luciana, acontece muito a imprevisibilidade nas reclamações? Acontece, sem dúvida. E uma das grandes questões é a gente conversar com a pessoa que está fazendo atendimento, porque é ela que tem aquele primeiro, a primeira informação que foi falada. Porque muitas vezes ele atendeu o cliente naquele momento, aí ele passa por um segundo, um supervisor, alguma coisa assim. Então, quando a gente fala, mas não estou entendendo qual é a reclamação desse cliente. Vai conversar com quem está na ponta. É isso que eu queria entender. Por exemplo, tem gente que chega assim, tão elegantemente se portando e se expressando, que até é difícil para você entender que ele está reclamando. Sim, sim. Acontece também. Às vezes a pessoa é muito educada, você não sabe se ele está reclamando, o que ele está querendo, você não consegue entender qual que é a real necessidade e o que ele está te colocando. Quer dizer, a leitura de pessoas, ela é fundamental em qualquer setor, né, que você trabalha hoje numa empresa. Agora eu quero encerrar com a visão de vocês como consumidor. Vocês, quando são mal atendidos em algum lugar, não gostam de algum produto, como é que vocês dão encaminhamento? Você primeiro, Ricardo. Como é que você faz aquela informação que você não gostou de alguma coisa, fluir naquele negócio? É, eu confesso que, nesse sentido, eu sou um péssimo cliente para a empresa, que, normalmente, a minha ação é não falar, eu paro de comprar. Você fica mudo, quer dizer, é o que eu falo aqui no programa, meu telespectador sabe disso, eu defendo muito que nós, consumidores, podemos movimentar o mundo, né, e fazemos isso com o comportamento A ou B, ou seja, a forma que nós escolhemos para esse relacionamento. Mas uma coisa que é importante, aí eu vou tentar mudar o seu pensamento. É, dê à empresa, quando você for mal tratado, não gostar de algum processo, seja ele qual for, dê à empresa a oportunidade de mudar. Se ela não sabe que está errando, ela não vai tomar atitude nenhuma, ou seja, você perdeu um fornecedor, tudo bem que você, talvez, dependendo do setor, tenha mais onde escolher. Mas a empresa perdeu uma oportunidade violenta de você não abrir a boca para reclamar, viu, Ricardo? Não faça mais isso. Pode deixar, se ele arrisca. Ok, vai ao restaurante, o garçom não te atendeu bem, ou o chefe de cozinha errou no tempero, fale, por favor, ok? E você, Luciana? Ah, eu já sou a cliente mais chata. Você é faladeira mesmo, né? Ah, eu sou faladeira. Eu não deixo passar, não, porque eu sei o tanto que isso é importante, e se eu gosto do lugar e quero voltar, então eles precisam melhorar. Então é importante que a gente fale, sim. Então, às vezes eu sou vista como cliente chata, mas eu acho que é válido. Aliás, a gente tem que mudar a partir dessa entrevista esse conceito de cliente chata. Primeiro, eu acho, assim, eu sou uma pessoa tão ocupada, então eu fico imaginando que todo mundo é muito ocupado. Então eu acho que aquelas pessoas que encontram tempo no meio da sua agenda para ligar, mandar um e-mail, reclamar aí pessoalmente, acho que a gente já deve bater palma para elas e agradecer, assim, de joelhos, porque pouca gente tem essa disposição hoje em dia para reclamar. Tem uns que nem liga, vai ser feito um recado, vai embora, mas não pode, viu? Temos que ajudar as empresas a evoluir. Eu acho que o seu comportamento está certo. Parabéns. E vamos tentar contagiar outras pessoas. E agora eu vou deixar para vocês o contato, tanto do Ricardo quanto da Luciana, para que vocês possam ter acesso a eles após este nosso programa, porque eu sei, é muito curtinho, né? Para falar com a Luciana, o telefone é o 31-3519-7185 e o e-mail é luciana.com.br E para falar com o Ricardo Tamiette, é o telefone 31-8484-9440 e o e-mail dele é tamiette, com dois t's e i no final, arroba cobrapi, com i também no final, ponto com ponto br. Muito obrigada, sucesso para vocês. Continuem consumindo com mais responsabilidade, viu? Cada vez mais. Pode deixar. Muito obrigada. Vocês estão me traificados. Isso é muito importante.